Gente, pensa num rolê aleatório, aí você multiplica. Um ladrão, ele foi preso. Até aí tudo bem, meu querido Paulo Guerra. Só que este ladrão, o que ele teria furtado? Tem gente que fala, ah, roubei porque eu... É, eu furtei porque eu tava precisando. Faz aquela cara de triste, né? Aí roubou um negocinho lá. Mas esse ladrão, ele furtou. Um chinelo. Dois pares de chinelo. Dois pares, né? Dois pares de chinelo. Um salame. Ai, que dia nisso! É, e um sabonete líquido. Rapaz! Só tô tentando fazer o link entre essas três coisas aí. Ou seja, roubou de um supermercado, né? Sabonete líquido, né? Pelo menos é higiênico. É, não quer andar descalço. É, quer comer um salame. É, não quer ali uma mortadela. Um presunto, quer um salame. Então tá bom. Acompanha a reportagem. Pois é, Fernando. O segurança desse supermercado, né? Ele pegou o autor saindo aí, carregando alguma coisa debaixo das roupas. O autor tentou aí fugir do local, mas ele acabou escorregando no chão, caiu, né? E foi alcançado aí por esse segurança. E aí, Fernando, foi encontrado com ele cinco sabonetes líquidos. A gente tá vendo as imagens aí. Dois chinelos havaianas e quatro salames tipo italiano, viu? Nada bobo, né? Esse ladrão aí, que ele tinha acabado de furtar aí. Ele confessou ter furtado aí os produtos do supermercado pra pagar dívidas de drogas. Que trabalhar que é bom, nada, né? A gente sempre divulga aí as oportunidades de emprego, mas trabalhar que é bom, nada, né? Ele disse que é viciado em craque. E aí, diante dos patos, foi feito aí o boletim de ocorrência. Ele foi encaminhado juntamente, né? Com os produtos furtados pra DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento aqui em Trasagos, pras providências cabíveis. Aí, Fernando, enquanto tava fazendo aí o boletim de ocorrência, enquanto tava todo mundo dando aquelas providências aí, o autor acabou mentindo o nome, usando o nome falso, né? O nome verdadeiro dele, a gente não pode falar aqui no nosso pulseira. E ele já era foragido da justiça. Cabe ressaltar também, Fernando, que no dia 12 de junho, ele foi preso e passou por um nome errado também. Um nome que não era dele, né? É o famoso Chico Mentira, que tá preso, tá à disposição da justiça e agora tá usando aí a pulseirinha de prata. Bom, pra ficar aí, né? Vai ficar um pouco aí repensando o que ele fez aí. E vê se tenta parar de mentir também, porque todas as vezes que ele é preso, ele tenta mentir, né? Tenta falar um nome, mas quando chega aqui, meu amigo, na hora que vai puxar a capivara dele, aí o caldo engrossa. Fernando, é com você.